E o Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado ontem, marca uma semana inteira de ações para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da doença. Olha só, hoje cedo, o Hospital do Câncer de Prudente fez aí uma panfletagem nas suas próximas à unidade e também no ambulatório. Eles reforçaram as pessoas que o estilo de vida saudável, a prática de atividades físicas e o diagnóstico precoce são aliados importantíssimos, fundamentais no combate à doença. Os pacientes também ganharam aí bem-estar e autoestima com atendimento de cabeleireiros e uma maquiadora, dupla voluntários, viu? Isso que é legal. Eles cortaram cabelo, fizeram maquiagem para deixar aí a rotina tão estressante, tão dolorida, um pouco mais leve, né? Essas pessoas que passam pelo tratamento no hospital puderam então curtir um dia diferente. Ao longo de toda a semana, outras ações vão ser realizadas não só em Prudente como em outras cidades aqui da nossa região.